Vamos receber Dr. Silvana! Oh, 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 oh. Eu casso com você agora, baby. Eu juro que eu mato se você for embora, baby. Você foi forra em mim agora, Deus do que? Me deixa muito louco só pra se divertir Você me mata com esses teus olhos de gata Você me mata com esses teus olhos de gata Eu caso com você agora, baby Alô, bora, bora aí, bora aí Eu me mato sem você pôr embora Vem, baby Você foi bom Vem, bora aí, bora aí Me deixa muito louco só pra se divertir Você me mata com esses teus olhos de gata Você me mata com esses teus olhos de gata Você me mata com esses teus olhos de gata Você me mata com esses teus olhos de gata Você me mata com esses teus olhos de gata Bua aí Você me mata com esses teus olhos de gata Tu me mata com esses teus olhos de gata Eba aí Amém.